Música São Jerônimo, 40 anos, dedicados aos textos bíblicos. Música No dia 30 de setembro a igreja celebra São Jerônimo, considerado um dos mais eruditos padres da igreja ocidental. Foi o santo que colocou todo o seu conhecimento ao serviço da Sagrada Escritura. A Vulgata, a primeira tradução completa da Bíblia para o latim, representa o esforço mais exigente enfrentado por São Jerônimo. Música O termo Vulgata, ou também Vulgata em italiano, que significa comum, indica a versão oficial usada na igreja latina. A Vulgata nasceu da obra e do gênio de São Jerônimo. A Vulgata nasce dall'opera e do gênio de São Girolamo. Dá uma tarde cultura enciclopédica, São Jerônimo retirou-se para o deserto perto de Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, como sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa D'Armazo. Após a morte do Papa, São Jerônimo retirou-se para Belém. Música Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade para dedicar-se ao estudo da Bíblia. A célebre versão latina que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente foi de suma importância para a transmissão das Escrituras. Descendo as escadas da Basílica de Santa Catalina, encontramos um conjunto de grutas, todas muito próximas umas das outras. Uma, a principal e mais importante, é a Gruta da Natividade, local do nascimento de Jesus. E ao lado desta, está a Gruta de São Jerônimo. São Jerônimo viveu quase 40 anos em Belém. Chegou por volta de 386 de Roma, junto com Paula, Eustóquio e outras das suas seguidoras. O irmão de Jerônimo também o acompanhava. Eles se estabeleceram em Belém e daqui nunca se mudaram. Não foram mais para outros lugares. Antes de se estabelecer em Belém, São Jerônimo conta que ele e Paula, e suas seguidoras, visitaram todos os lugares santos da Palestina, mas nunca mais voltaram. e outros lugares santos da Palestina, mas não se tornaram mais uma segunda volta. São mais de 40 anos em tudo, por um período que é dado resultados pela história da Chiega extremamente importante. Serão pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna, e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição, já em seu tempo, 1.500 anos atrás. Uma emoção para todos, também para Frei Aliata. Ao lado da gruta onde São Jerônimo trabalhou na tradução e viveu como monge eremita, encontra-se outra gruta, onde está o seu túmulo. Na verdade, seu corpo não está mais aqui. Seus restos mortais foram transferidos para Roma pelos cruzados. O túmulo permanece como uma recordação aos cristãos, dada a sua grande importância. Além do túmulo de São Jerônimo, estão também dois túmulos de suas seguidoras, Paula e Eustáquia. A Bíblia de Gutenberg, em 1456, foi o primeiro livro impresso da história. Para esta primeira edição, foi escolhida justamente a Vulgata de São Jerônimo, e é conhecida como uma Bíblia de 42 linhas e está dividida apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527, e com o passar dos séculos, a Bíblia chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Papa Francisco, sejamos discípulos missionários na vida cotidiana. Jesus nos pide a todos, e a ti também, ser discípulos missionários. Estás preparado? Basta com estar disponíveis a sua chamada e viver unidos ao Senhor nas coisas mais cotidianas, o trabalho, os encontros, as ocupações de cada dia, as casualidades de cada dia, deixando-nos guiar sempre por o Espírito Santo. Se te move Cristo, se faz as coisas porque Cristo te guia, os demais se dan conta facilmente. E teu testimonio de vida provoca admiración. E a admiración faz que outros se pregunten como é possível que isto seja assim? De onde vem a esta pessoa o amor com o que trata todos, a amabilidade, o bom humor? Recordemos que a missão não é proselitismo, mas que a missão se base em um encontro entre pessoas, em testimonio de homens e mulheres que dizem, eu conheço a Jesus, eu gostaria que tu também o conhecieras. irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, recemos para que cada bautizado participe na evangelização e que cada bautizado este disponível para a missão através de seu testimonio de vida e que este testimonio de vida tenha sabor a evangelho. cnbb, dia 1º de outubro, jornada de oração e missão dedicada a Madagascar. No dia 4 de outubro, dia da festa de São Francisco de Assis, se encerra o tempo da criação, uma promoção ecumênica para a conscientização ambiental. Esse movimento acontece todos os anos durante o mês de setembro até a festa do Santo Irmão de Todos que chamava cada criatura de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Terra, Irmã Água. Durante o tempo da criação deste ano, tivemos a notícia de que Madagascar, uma grande ilha africana no Oceano Índico, está sofrendo com secas intermináveis. Há 4 anos, não chove em determinadas áreas do país. E o que é mais alarmante, segundo os cientistas, a crise hídrica no Madagascar é a primeira registrada por causa do aquecimento global, da interferência e dos impactos humanos. Por isso, no dia 1º de outubro, vamos viver uma jornada de oração e missão pelo Madagascar, pedindo o fim da violência que a crise hídrica acarreta e forças para o povo que ali sofre. Rezemos pela Convenção Ecológica de todas as pessoas em nosso benefício e pelo cuidado da Casa Comum. o povo Ecológica